E o vídeo de hoje é... GATO MIA! MIAU! Sessual, eu vou procurar e a Maria Clara, João Pedro, João Vitor, minha madrinha e a Claudine vão se esconder e... Quando eu falar GATO MIA, eles têm que responder? MIAU! Eles têm que miar. Quem ganha é quem foi encontrado por último. Preparados? Sim! Então vamos. Pode se esconder, hein? Vamos lá, ó. O Henrique vai rodar cinco vezes. Já foi dois, né? Mas três... Dois, três... Ô, Mãe, eu não consigo contar, não. Cinco! Já foi cinco? Já! Tô tontinho. E aí, bora? Já estão todos posicionados? GATO MIA! MIAU! Opa, tô escutando um gato bem longo. GATO MIA! Aqui não, pra cá. Ai, mãe. Aí não, você vai cair, vai. Aí, a paredinha. Começou a brincadeira, GATO MIA, aqui no canal do Henrique. Eu já tô escondida. Ele tá muito longe. MIAU! O João Pedro está aqui comigo. GATO MIA! Oxi, peraí, o que é isso? Olá, tudo bom, gatinha? A primeira encontrada... Gente, já encontrei uma, gente! Gatinha Natália, é isso? É. Nossa, gente! Olha o que é isso, gente. Isso. Olha o que é isso. Ixi, ele tá muito longe, gente. Muito. Mãe. Eu achei que ele ia... Ué, eu não posso falar, não. Vai! Manda miau, vai pra você saber. Aqui é mesmo. Aqui é aqui. Atrás desse negócio aqui de metal. GATO MIA! Miau! GATO MIA! GATO MIA! Miau! Bora aqui! GATO MIA! Miau! GATO MIA! GATO MIA! Gente, tem que ir pra cá? GATO MIA! Miau! Tô se tendo lá no fundo. Tá chegando. Tô se tendo lá no fundo. Tá, pode ir. GATO MIA! Miau! GATO MIA! Cuidado, cuidado, cuidado! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! Quer ir correndo, hein? GATO MIA! Oxi! GATO MIA! GATO MIA! Amei em segunda! Ai, sacanagem. Já encontrei dois gatinhas! Duas gatinhas. Duas gatinhas. Mas eu acho que tem mais uma, gente. As peças da Maria Clara. GATO MIA! Miau! GATO MIA! Miau! GATO MIA! Oi, Clara! A tranquilidade dela! Já achei! Falta o João Pedro e o João Vito. Gente, esse GATO MIA tá muito rápido, porque... Eu sou muito mentira. Tá, agora eu vou ter que voltar, né? Pra onde? Vai, grita, GATO MIA! Mas eu não tô... Coloca sempre a mão na frente, pra você não bater em nada. Vai! Mão pra frente, assim, ó. Pra você saber que você não bater em nada. Vai! GATO MIA! Eu tô testando o João Pedro. GATO MIA! Cuidado que tem um negócio aqui. João Vito, pode mear, viu? GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! Eu já fui! GATO MIA! GATO MIA! Achar um gatinho! Gente, eu já achei. Não sei quantos. Quatro gatos. Agora falta mais um gato. Falta o João Vito. Vou pegar ele. João Pedro. Não pode, João Pedro. Gato MIA! Ele tá longe? Ele tá lá na ponta, com certeza. Eu tenho noção de onde eu tô. Você tem? Eu tô dentro da mesa, não tô? Cuidado. Vai! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! GATO MIA! Cadê o gato? GATO MIA! Foi pro mato. Opa, tá escutando. Não, aqui sou eu. GATO MIA! MIAO! GATO MIA! MIAO! GATO MIA! MIAO! GATO MIA! MIAO! Ai, meu Deus. Eu tô esbarrando. GATO MIA! MIAO! Gente, cadê esse menino? É de caminhar. GATO MIA! MIAO! Alguma coisa. Alguma coisa? Alguma coisa? GATO MIA! Ganhou, João Vitor! E o João Vitor ganhou, gente. Ganhou o quê? A brincadeira. Foi o último a ser encontrado, né, João Vitor? Ganhou 50 reais. Cadê o 50? Ganhou. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com os próximos vídeos. E também não esquece de compartilhar com seus amigos. Isso aí. Compartilhe com seus amigos, com sua família. 1, 2, 3 e... Tchau! Tchau! Como é que é, João Pedro? Fui!